Música Papai, ele não gosta de laser Não gosta? Olha aqui essa bolacha que você põe Ele não gosta do que? De laser De laser? Música 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 Eu ganhei! Ganhou? Eu vou ver o que tem do meu chalo Vamos ver o que? O que tem do meu chalo? Procura aí É você! Eu não! É pra bater! É você! Brinca aí pra me ver Eu não ia bater Foi? Eu posso valer Não pode valer? Nem pode Quero esse É você É você! Eu não, não sei Sabe sim Não sei não Não sei O que ele tá fazendo aí? É você agora Eu não Eu não sei Eu não sei como é que faz Eu sei ele Você tem que ir pra cima e ir pra baixo Quando o macho está nas pernas É? É Cadê o que ele tem que fazer agora? Pra baixo? É! Tá fazendo! Eu acho! Opa! Eu acho! 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 Porra! Não fala isso, meu! Mas ele bateu! Mas não pode falar essas coisas feias! Eu acho que porra! Não pode, Kevin! Vai pra baixo! Vai pra baixo! Vai pra baixo! Que ele vai se machucar com a outra pedra! Ah! Será que ele come lexa? Lezma? É! Acho que ele come! Vamos ver! Pra ele chegar lá! Pra comer lexa! Pai! Veio! Agora é a minha vez! Sua vez? É! Pai! Vou morrer! Oi! O quê? Pai! Eu tenho que dar pedras! Pai! 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 Pai!